Música Para continuar a jornada no campeonato mineiro, o alvinegro são joanense conta com um adversário a mais, o financeiro. Abrir as portas da sede e convidar a comunidade para deliciar uma feijoada foi uma das ações promovidas pelo clube para arrecadar fundos. A gente está com uma pequena dificuldade financeira, porque nós temos que cumprir os nossos compromissos até dia 22 de novembro, quando termina o campeonato. E interagir também com a comunidade, trazer mais o torcedor para perto do Figueiredo, sendo que o nosso lema sempre foi se tornar o Figueiredo uma família, então essa confiança é prova disso. Essa cidade que desde quando eu cheguei aqui, ela vem nos apoiando, o pessoal vem acompanhando o time, ajudando, batalhando na torcida mesmo. Eles sempre vêm enchendo o estádio e isso é muito importante para nós. E nós só temos que agradecer a eles por estar ajudando, a essa feijoada que vem aqui ajudando o Figueirense. E é um momento de união com a torcida e o time Figueirense. Além disso, a confraternização celebra os 40 anos de Figueirense, comemorados no dia 26 de outubro. Caiu numa segunda-feira, né, o aniversário de Figueirense, amanhã nós completamos 40 anos de existência. E conforme a gente conversou ontem, são 40 anos de história e ela pode ser gloriada em 4 partidas que ainda faltam no Campeonato Mineiro. Porque se a gente vencer as 4, a gente não consegue o acesso ainda. Atualmente, o Figueirense se encontra em 5º lugar na tabela da 2ª do Mineiro. E ainda está na briga pelo acesso. Devido à derrota do Uberaba ontem para o Nacional, que era o último colocado, manteve o Figueirense na briga. Agora o Figueirense ainda depende só de si. Precisa vencer duas partidas em casa e vencer duas partidas fora. Nós sabemos que é difícil, mas não é impossível. Já vimos muitos times aí virar resultado e o Figueirense vai lutar até na última vez que tiver chance ainda.